O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando Ele vier, demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado é porque não acreditam em mim. A justiça, porque vou para o Pai. De modo que não me vereis mais. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço E me ajudais Ó Senhor, me estendeis o vosso braço E me ajudais Nós estamos aqui para cumprir a justiça de Deus Porque nós queremos ir para o Pai Queremos ir para o céu E para cumprir a justiça de Deus Eu devo aceitar Jesus como Salvador E saber que o demônio, o príncipe deste mundo Já está condenado Para ele não há mais salvação Ele já está condenado Então, eu não vivo pelo condenado Mas eu vivo por aquele que me dá vida E que me leva para o céu Jesus Cristo E todo dia a gente tem que ter esta Graça no nosso coração No nosso pensamento No nosso desejo Na nossa vontade Principalmente na nossa vontade Porque os desejos Às vezes ele está do lado esquerdo Ele é muito mais emocional A vontade é a realidade Que eu realizo em minha vida É a razão que trabalha em mim Então, eu preciso trabalhar a razão da minha vida Qual que é a razão? Não é uma coisa emocional Não é uma coisa passageira Não é a coisa que fica para ontem Ou fica para amanhã Não É algo que eu vivo a cada dia Esta é a razão Porque eu trabalho Porque eu estudo Porque eu formo Para que eu vivo? Então, eu vivo por uma razão Não vivo de fantasia Nós não estamos aqui Numa ilha da fantasia Nós estamos aqui num mundo Em que ele precisa ser trabalhado Porque a partir do momento Que Adão e Eva Saíram do paraíso Deixaram De querer conviver com Deus Porque escutaram a serpente Aquela que seduziu O príncipe deste mundo Aí Deus disse para eles Lá no Gênesis 3 A partir de agora você vai trabalhar Para sustentar a sua vida Com suor E você Eva Que não tinha dor Agora vai experimentar as dores do parto Então, Deus Fez com que Esse tempo que nós estamos aqui Nós experimentamos as dores também Cada um de nós Temos as nossas dores Para enfrentar Diariamente Para quê? Para lembrarmos Das dores que Cristo Sofreu Na cruz Por cada um de nós Então, todas as vezes Que você Lembra da dor Eu falo Bom, essa é pequena Diante Da crucificação de Cristo Então Eu me coloco Também nesta dor Para que Experimentando as minhas dores Eu me crucifico Com Cristo E experimento com Ele A glória De Deus Nela Eu coloco Também Os meus pecados Misérias Para que o demônio Sabe que Em Cristo Eu fui crucificado Com Ele E recebo Dele A redenção Eterna E nós nos tornamos Nesta graça Quando nós Mergulhamos A nossa vida em Cristo Em comunhão Vínculo De unidade Formamos em nós A identidade Do vínculo De Cristo Porque nós Somos comungando Para mim Seria no reino De Deus Tem o batismo Para me tornar A minha identidade Uma nova identidade Não mais criatura Não mais apenas homem Mas filho Amado De Deus O batismo Me dá esta graça Quando Nós passamos Pela água Recebemos Espírito Santo Que agiu Em Nossa Senhora Que agiu Nos santos Que agiu Nos apóstolos Que agiu Em todas As pessoas De Deus Que age E continua E continuar Agindo Nós vamos Agora Deixar Nos mergulhar Nesta graça Para que a gente Torna Templo Morada De Deus Habitação Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Tornamos Nossa vida Um tabernáculo De Deus Coisa linda Quando a gente Deixa Se vivenciar Nesta riqueza E aí vem a comunhão Por isso nós vamos Tornando Uma comunhão Eu vou alimentar-se Da palavra De Deus Ela vai ser Tudo Em mim Ela que vai Delinear A minha vida Ela vai dirigir Ela vai Fazer com que Eu não ando Nem para a esquerda Nem para a direita Mas que eu tenho os olhos Fitos No céu Nossos olhos Do homem De Deus E da mulher De Deus É em Deus O resto Dos olhos Se perde no mundo Por isso Nós entramos também Na comunhão Em Cristo Quando nós alimentamos Corpo Sangue Alma Divindade O próprio Cristo Que torna A sua carne Em nós Uma carne Nova Nós nos alimentamos Do sangue Dele Nosso sangue Torna o sangue De Cristo Olha que vai Vai tornando Também Nós vamos fazendo Uma transfusão Do nosso sangue Para deixar Se banhar No sangue De Cristo É algo extraordinário Maravilhoso Por isso Nós vamos dando Esta graça Jesus diz Olha Às vezes a gente fica Querendo ver Cristo E fala Olha Os que viram Testemunharam A nossa fé Nos faz Vê-lo Espiritualmente Em nós Nós temos A esperança Da comunhão Em Cristo Para vê-lo Face a face Por isso Nós lutamos A cada dia Por isso São Paulo Mostra Que Diante Das situações Muitas vezes Nós vamos Testemunhar Diante dos homens Aquilo que nós Vivemos Aí São Paulo Vai dar Esta graça Nós vamos Encontrar Pessoas Que não Vão nos perseguir Nos fazer mal Como São Paulo Mostra no dia de hoje Esta situação De ser preso Ele e Silas Mas não vai fugir Da responsabilidade Daquilo Para qual Ele foi enviado Não é porque As portas da prisão Estão abertas Que eu vou fugir Da minha responsabilidade Não Não é a cadeia Que vai tirar A igreja de São Paulo E de Silas O testemunho Deles Levou O carcereiro E toda a sua família A experimentar Não só eles Mas também Todos os prisioneiros Ficaram juntos Porque ouviram A palavra de Deus Nos liberta Das outras prisões Porque quando a gente Está vivendo no mundo A gente é prisioneiro Da bebida Prisioneiro do cigarro Prisioneiro da mentira Prisioneiro da desonestidade Prisioneiro da prostituição Do adultério Está morto Isso traz alegria? Não Nos escraviza Nos torna prisioneiro E nos torna Morto Para os outros A gente torna Morto Para as pessoas Quando a gente Está vivendo No mundo Da desgraça A gente não sente Felicidade A gente sente Escravo Objeto de uso Então O pecado Nos faz Objeto de uso Do mal Quem vai querer Casar com a pessoa Que mente e engana? Não Está morto em si Qual a vida Que ele vai dar Para o outro? Mentira e enganação? Quem vai querer Casar Com a mulher Que mente e engana? Não Todos nós Queremos construir Uma família Todos os homens Querem construir Uma família Então A pessoa Vai dar Aquilo que está nela E dependendo Daquilo que ela oferece Não vai trazer Riqueza nenhuma Para o outro Então Já está morto em si Não está vivendo A sua vida Mas está vivendo A do mundo Às vezes A pessoa Vai casar Se a pessoa Vai namorar E vai buscar Uma pessoa No boteco Ela vai casar Com um barril De cachaça E todo dia Ela vai ter Um barril de cachaça Do lado dele Do lado dela Se você vai casar Com uma mulher Ou com um homem Que gosta Só de samba Do pagodinho Das festas Da balada Do funk Você vai casar Com um funkeiro Com a funkeira Vai casar Com um pagodeiro Uma pagodeira O que você espera disso? Sambinha Vai sambar o pé só E o resto? Como é que fica? Então a gente fica morto O pecado é assim Ele mata a gente E a gente fica Morto para a vida Então O Espírito Santo Em Deus Nos dá A vida Em plenitude E aí a gente vai viver Vai ter o pagode A gente pode até Ir no pagode Mas aquele pagode Não me escraviza mais Não vai me levar A bebida Não vai me levar A prostituição Não vai me levar A adultério Não vai me levar A roubar Não vai me levar A matar Não vai me levar A fazer mal A ninguém Pelo contrário Eu vou estar perto De todos Participando De todas as coisas E dando vida Porque eu não preciso Ser escravo de nada Então A riqueza da comunhão Em Deus É esta Que você vai ter Vai ter todas as coisas Ao seu dispor E não como escravo Não como dependente Então hoje A graça de Deus Para mim E para você É para mostrar isto Olha Jesus está nos revelando Esta graça Dizendo assim Olha É bom que eu vá para o Pai Para que Ele O Espírito Na verdade Venha morar O Defensor Venha e mora Você Porque aí Você será defendido Em graça Para viver A justiça de Deus Porque você vai morar No céu Você vai viver O julgamento deste mundo Porque o demônio Já foi condenado E ele não manda mais em você Ele não te escraviza Não te faz mais pecar Não te alicia Nem te aliena Por isso Ele está dizendo O que consiste A justiça Porque eu vou para o céu O julgamento deste mundo Porque o pecado Não está mais em mim Porque eu acredito em Cristo Eu vivo nele E neles tem A graça Da riqueza Da vida eterna E o princípio deste mundo Já foi condenado Ele não tem mais Poder Sobre mim E sobre você Vamos pedir essa graça No dia de hoje Pedindo que o sangue Redentor de Jesus Já nos lava Nos dê Fazendo no nosso coração A morada de Deus Que o Espírito Santo Venha Para Plenificar A nossa vida Trazendo todas Essas riquezas do céu Para cada um de nós Vamos preparar O nosso ofertório Colocando a nossa vida No altar de Deus Vivendo já esse tempo Como primícia Do céu Fazendo da nossa casa Um jardim de Deus Fazendo da nossa vida Já a alegria do céu Para cada um Que possa estar conosco Dia a dia Então peçamos Essa riqueza a Deus Se você quiser ajudar A canção nova Tem o nosso QR Code Que está aí Passando Na televisão Bem baixinho Para você também No Instagram No Facebook Tem tudo isso aí Para você Nos ajudar A continuar evangelizando Ajuda a canção nova Para nós Lávamos essa palavra A milhares de outras pessoas Que precisam Ações 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 Tchau, tchau.